Um oi para quem está abrindo esse vídeo agora. Estamos aqui hoje na cidade de Três Coroas. E vamos conhecer uma cascata muito bonita que tem aqui. É mais um caminho que a gente tem que entrar na água. Está mais para frente lá, vamos ver se a gente encorra. Continuando. Vamos chegando perto aqui para dar uma olhada nessa beleza aqui. Bem liso aqui também. E da estrada para chegar até essa cascata aqui dá uma... Uma boa caminhada no meio do mato, uma caminhada de uns 10 minutos. Alguns percursos tem que passar por dentro da água. Se der o carreiro, a trilha, a mata fica muito fechada. E aqui está, olha... Lá em cima. Uma boa descida. Eu não sei o nome dessa cascata aqui. Eu vou pesquisar e descobrir. Se tiver algum nome, eu vou colocar na descrição para vocês aí. Não me parece tão perigoso assim. Acho que... Se tiver como subir pela lateral... Dá para descer por dentro daquelas cascatas ali. E vir escorregando aqui. Legal o percurso. Do jeito que a água serpenteia. Por entre as rochas ali. Uma queda da água que não é abrupta assim. Ela vem fazendo o caminho que tem para ela fazer. Não chega a ser uma cascata alta aí. Que cai de cima de um peral para baixo. Ela vem meio que suave na... Nas rochas ali. Vem desse aqui, olha. Faz o percurso. E vai. Uma descida. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto lá para mostrar para vocês. Essa aqui fica em três coroas. Cidade em três coroas. Estou indo aqui colocando o meu pé por entre as rochas aqui, as pedras. Estou com medo de pisar ali, olha. E meu pé afundar. Então vou tentar ir para essas rochas. Vamos ver se... Ah, está firme até. Aí assim naquela parte aqui, olha. Parece que forma um... Uma panela, um panelão aqui, olha. Bem essa parte aqui. Não sei, eu estou aqui. Não sei se eu vou ter como eu pular para lá. Olha lá. Bem suavemente, olha. Ela vem descendo. Aqui é um lugar que no verão o pessoal deve vir bastante aqui, se refrescar aqui. Uma água limpa, até que limpa, né? Não tão suja. Essa árvore aqui também, bonita. Aqui em Três Coroas tem muitos lugares assim, muitas quedas d'água, né? Que aqui é quase serra já, essa cidade. Não sei se ela faz parte da... Da serra, acho que faz parte do Vale do Paranhana. Então, é cheio de morros e... Em consequência, né? Que tem um curso d'água, sem vai ter uma cascata, assim, alguma coisa. E aqui em Três Coroas é uma cidade que tem muitos disso aqui. E esse lugar aqui é um lugar que é público, né? Não precisa pagar nada para entrar aqui. Tem uma trilha que vem da estrada, que é pra cá. Alguns lugares aí, alguns balneários, aí tem que pagar. Esse aqui é um que tu pode vir de graça mesmo. Peguei uma rua que tá escrito, ó. Rua da Cascata. E entrei naquela rua e daí tinha uma placa indicando, né? Cascata. E aí, peguei esse percurso, essa trilha e cheguei até aqui. Parece aí, pessoal, então. Até a próxima. Eu vou tentar procurar o nome desse lugar aqui. Dessa cascata, se é que tem algum nome. E vou pôr na descrição pra vocês aí. Que agora eu não sei qual é o nome. Eu descobri meio que do nada, meio que sem querer essa cascata aqui. Tá passando e vi as placas. Tá? Valeu, até a próxima. Tchau.